E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay do canal. Dessa vez eles tragam o Sea of Stars. Mano, lançou. A espera... Acabou. Tá aqui o jogo. Vambora, vamos testar. New game. Já joguei a demo desse jogo no canal, tá? Quem quiser ver a demo, ela vai tá aí pra vocês. E é isso. Vamos lá. O jogo tá em português pra gente, né? Sea of Stars tem dois protagonistas. Vamos lá. Isso pode ser alterado mais tarde, mas não afeta a história. Ah, eu posso ser trans. Tá, vamos jogar com Zale, como a gente jogou na demo, né? O menininho do sol. Tô ansioso pra jogar esse jogo, hein, galera? Grande biblioteca. Olha, o começo é diferente, hein? Não, pera aí, mano. Eu vou tirar. Eu vou tirar até o short pra jogar isso aqui. Pera aí. Boas-vindas à grande biblioteca, viajante. Imagino que a curiosidade te trouxe aqui. É uma característica importante. Eu sou o arquivista, um imortal versado no ofício da alquimia. Mas talvez você já saiba disso, não? Depois de passar milênios catalogando os eventos de incontáveis linhas do tempo, eu decidi voltar aqui para refletir sobre tudo o que vi. Nas minhas reflexões sobre a história, sobre as histórias contidas nesses livros e pergaminhos, tive uma recente epifania. Receio que eu tenha me precipitado e desconsiderado justamente o que eu esperava encontrar. Portanto, há uma história em especial que eu gostaria de rever e ela vale a pena ser ouvida. E caso as brumas do tempo permitam uma ligeira alteração, creio que o raio de esperança, outro ar oferecido, ainda possa reluzir. Olha! É uma múmia? O arquivista parece uma múmia, não parece? Ele tem uma atadura no braço. Então, me acompanhe nesta noite, pois vamos explorar uma história de aventura, de magia e traição, de amizade e maravilhas. Mas, sobretudo, de heroísmo. Uma história que, acredito eu, proporcionará uma valiosa perspectiva na busca pela solução do conflito de Flashmancer. Porém, eu me confundo um pouco com tantas linhas do tempo e suas variações sutis. Mas, sei qual delas servirá como ponto de partida ideal. Vamos ver o que encontramos aqui. Ah, sim! Nossa história começa num mundo que o Flashmancer visitou há muitas gerações, o que provocou o caos absoluto e deixou uma marca que ainda não foi totalmente purificada. Em algum lugar, na ilha Brumeterna, duas valentes crianças do solstício estão a caminho de encontrar um espírito imortal. Para se tornarem verdadeiros guerreiros do solstício, eles precisarão aprender a usar magia sem usar magia. Oh, louco! As crianças do solstício são os dois personagens, né? O menino do sol e a menina da lua, né? O solstício de verão e do inverno. Trilha da montanha. Rapaz, o começo está bem diferente da demo, né? Beleza, chegamos à trilha da montanha. Estamos indo bem. Então, o nevoeiro ancião mora em algum lugar por aqui, né? Será que é só mais um teste? Pode ser, mas é melhor do que ficar à toa na academia. E costurar. Ha! Eu estou aliviada que isso acabou. Dediquem-se, pois a determinação de vocês será a sua única defesa nos momentos de maior necessidade. Talvez vocês não entendam as lições ensinadas aqui, mas o aprendizado virá naturalmente. Ha! Debochando do mestre. O que é isso, mano? Olha, o sol vai se pôr em breve. Melhor prepararmos o acampamento. Vamos nos separar e procurar um bom lugar. Separar? Separar não é uma boa ideia, mano. Hora de explorar um pouco. Ih, eu avisei. E deixa passar. Vamos lá. Lembrando que dá para defender, né? E se a gente apertar certinho no momento, a gente ganha um bônus de dano, né? O Brugaves tinha razão. O combate já está ficando mais fácil. Vamos ver onde isso nos leva. Olha, por enquanto não teve um tutorial, né? A gravura está desgastada, mas ela menciona definitivamente o ritual de passagem para as crianças e solstice. O nevoeiro ancião. Ô, louco. Vamos lá. Cara, tá bonitinho o jogo aí? Comentem aí o que vocês estão achando do começo. Eu estou achando bem legal. Ô, louco. Pode. Eu vou ter que lutar com esse bicho? Ah, não. Ele está... Ele vai pular em mim? Você vai pular em mim ou não? Ele vai pular em mim. Eu sabia, mano. Habilidade não tem ainda. Só ataque. Acertei. Ah lá, defendi certinho. Eita, difícil, hein? Vamos tentar isso. Segura o espaço para repossar. O Kamehameha, mano. É um Kamehameha ou um Big Bang Attack? Zéu, achou alguma coisa? Só uma passagem sem saída. E você? Nada de especial. Mas o caminho até o topo, por certeza, é por aqui. O sol está se pondo. Vem cá, vou acender o fogo. Já vou. Mal posso esperar para comer uma delícia de tomate. Ah, é, né? Tem cookie no jogo, né? Quem assistiu a demo está ligado nas paradas. Nas fogueiras a gente pode cozinhar e fazer coisas para os nossos personagens. Conversar, ouvir histórias. Eu achei essa mecânica bem legal do jogo. O fato de você ter que apertar o botão para subir os lugares torna a exploração mais legal, né? Ter que se equilibrar. Descobrir passagem. Isso está me lembrando, sabe o quê, mano? Illusion of Gaia. Posso estar errado, mas o Illusion of Gaia era um RPGzão de Super Nintendo com combate bem action. E ele tinha essas questões de exploração. Eu gostava tanto daquele jogo. Talvez um dia eu traga para o canal. Eu vou me defender. Ai, errei. A sequência. Correu. Eu vou ter que treinar bastante a sequência, hein? Time a defesa. Os ataques. Pula, 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 pula. Ah lá, outro bode, ó. O bode parece uma barriga roncando. Ah, mas nada se compara à sua cara na primeira vez que você tentou destruir uma esfera solar. Ah, eu ainda lembro do sermão do diretor. Como eu disse, seja prestando atenção nas aulas ou tentando de forma imprudente atingir um projétil com a palma da mão, você certamente aprenderá a primeira regra da magia solar. E você aprendeu. Ah é, essa eu aprendi de primeira. Você sente falta naquela época? Da infância? Antes do treinamento? Sempre sonhando e arranjando encrenca. E cometendo erros. Desculpa, Valery. Eu não quis... Tudo bem, eu entendo. O que ele não quis nos procurar depois do que aconteceu é que... Queria que ele tivesse se despedido, sabe? Ele quem? Depois de 10 anos sem medo, eu só queria saber se ele tá bem. E se ainda somos amigos. Por que a gente se precipitou tanto assim? Ah, Gar. Ah, um amigo deles apareceu, então. 10 anos atrás, um vilarejo de Pessoa Lunar. Mas esse começo tá bem introdutório, hein? Ah lá, as criancinhas. Ah, o amigo gordinho, galera. O amigo gordinho da demo. Minha arma vai ser uma coisa que golpeia bem forte. E eu vou escolher algo ágil. Seremos imbatíveis. Imaginem as maravilhas que veremos depois de sair da ilha Brumeterna. Eu quero ver o adormecido. O que é isso? Nunca ouviu falar no adormecido? Dizem que é uma serpente gigante que dorme enrolada em torno de uma montanha desde antes do tempo em que havia historiadores viajantes pra registrar isso. Tá brincando. É sério. E ele é muito perigoso. Mas não esquenta. Ele não pode acordar. Por que não? Pelo que parece, tem buracos na montanha. E quando o vento sopra através deles, cria uma melodia que o mantém adormecido. Uau. Eu também quero ver. É o sino. Erlina e Brugaves estão de volta. Rápido. Talvez a gente possa encontrá-los antes que entrem na academia. Ah lá, mano. As criancinhas. Mó legal. A trilha sonora tá bem legal também, né? Eu soube que quem fez a trilha sonora foi o mesmo cara que trabalhou em Cronotrigger, né? Vamos salvar a primeira vez, ó. Legal. Pô, esse molequinho não era tão gordinho, né? Esse amiguinho deles. Ele vai ficar bem gordinho mais pra frente do jogo. Desculpa tá dando uns spoilers, galera. É que eu já joguei a demo no canal, então. Eu espero que vocês, pelo menos, tenham visto a demo, se vocês estão assistindo o vídeo. Olá, crianças. Ainda estão brincando naquela caverna lá embaixo? Não, já saímos, né, meu amigo? Já estamos aqui em cima já. Ah lá, mano. As colheitas são nossa principal fonte de alimento. Dão muito trabalho, mas sempre que comemos juntos, eu percebo como valeu a pena o esforço. É, mano, comida é assim. Eu recomendo vocês aí, ó, plantar uns tomatinhos em casa, galera. Cresce em qualquer lugar o tomate. Maconha também, mas não vale a pena não. Vai por mim, não vale a pena não. Espero que vocês não se metam em encrenca de novo. Ah, é, então as crianças são arteiras, né? São três merdeiros. O nome do jogo podia ser Três Merdeiros. Ei, esperem. Ah lá, mano. Cinemática em anime? Isso não tinha na demo. Aí estão vocês. Brincando no seu esconderijo de novo. A gente estava treinando. Acho que eu sei usar magia agora. É mesmo? Vamos ver, então. Ah lá. Maluco. Chegue mais perto, Zale. Abra sua mão e se concentre. E você, Valery? Também esteve treinando? Todo dia. Aposto que estou mais forte que você agora. Ah, aposto que sim. Vem cá, então. Bah! Iá! Opa, calminha aí. Não posso visitar o diretor se você me nocautear. Ah lá, mano. Eita porra, o moleque explodiu. Essa foi demais, Zale. Você conseguiu. Guerreiros do solstício. Ah lá, chegou um velho. Se já tiverem terminado de pancar as babás, quero ouvir seu relatório. É pra já, diretor. Podemos ir também? Acreditem. Quando entrarem na Academia Zenit, vão desejar não terem entrado. Vamos, Brugaves. Eu estou lendo certo o nome do cara? Brugaves, Brugaves, Brugaves. Olha, a lua cheia apareceu. Cadê? Ele tem razão. Querem ir pra caverna proibida de novo? Nós já tentamos, não conseguimos abrir. Não consigo abrir. É, mas na última vez, tivemos a ideia de que talvez a lua cheia torne a runa mais sensível. Aposto que vai dar certo. E o Moraine vai ficar tão impressionado que vai decidir treinar logo vocês. E aí a gente finalmente vai ter permissão de sair da ilha. Mas se ele ficar bravo e adiar nosso treinamento? Ah, sem chance. Podemos nos preocupar depois que eu abrir a entrada. Digo, se eu abrir. Beleza, vamos. Rapaz. Vamos dar mais uma olhada aqui em Perço Lunar. Beleza, pra cima. Pra cima tem nada. Eita, caí. Vamos dar uma olhada nessa casa aqui antes de ir embora. Normalmente quando o jogo introduz os bonequinhos pra gente é porque vai acontecer algo triste, né? Eu sei que vocês querem ver a Irlinda e Bugraves, mas tá ficando tarde. Quase hora de dormir. Ah, caguei, mano. Ah, mandato na minha mãe. Eu escolho a hora que eu durmo. Quem é você, doido? Lembre-se, jovens. O salgueiro celestial foi presente da grande águia. Sempre o tratem com respeito. Esse salgueiro aqui. Prefiro o salgueiro lutador do Harry Potter. Pra cá não tem nada. Beleza, vamos lá. Acho que não tem nada pra gente buscar no começo aqui, né? Nem um item, nada pra pegar. Vamos subir. Ó. Olha esse mapinha, cara. Vixe, isso é tão cronotrigger, cara. Igualzinho, né? Caverna proibida, né? Vamos salvar aqui. Na puerta. GG, vambora. Chegamos. Hora da pausa pro lanche. Ó, o gordo já quer comer. Ué, eu nem tô com fome? É, só faz uns minutinhos que a gente já saiu. Olha, não é uma aventura de verdade, se não comemos um lanchinho pelo caminho. Além do mais, fiz uma coisa especial pra ocasião. Aqui. Maluco, sanduichão. Caramba, moleque. Porra. Caramba, moleque. Uau, isso é muito bom. É de verdade. Que bom que gostaram. É a geleia. Eu usei um pouco da seiva do salgueiro celestial. Você pode se encrencar por isso. Só se você contar. Hahaha. Beleza. É só a gente não contar. Certo, como eu faço isso? Tal que Erlina me mostrou. Tenta abrir a sua mão e se concentrar. Você consegue, Valerie. Ó, não é que a menina tava certa? A lua enfraqueceu a parada. Eu sabia. Que eu certo. Consegui. Finalmente consegui. Mas e agora? O diretor deve ter ouvido o sino tocando. A gente espera até ele aparecer. Podíamos entrar. Vai ser nossa primeira aventura. É. E aí o diretor vai saber que a gente não tem medo. Isso vai ser legal. Vamos lá. Caramba, mano. Três pirralhos loucos. É assim que eu gosto, mano. A caverna é proibida por um motivo. Eles foram lá e entraram. Tem monstros ali. Vamos nos esconder. Pensei que a ilha brumeterna era segura. Acho que isso só vale pra berço lunar. Devíamos voltar. Eles parecem perigosos. É, tem razão. Cuidado. Tem outro aqui. Essa não. Estamos cercados. Que tal tentar usar seus poderes? Não estamos prontos pra isso. Eu... Eu sei lá. Tentem. Tá. Vou me concentrar. Cuidado. Ele tá prestes a atacar. Anda, anda logo. Zelo, cuidado. Caramba, moleque. Caramba, acertaram o olho do moleque. Não. Meu olho. Tá doendo demais. Eu não enxergo. Não tem como escapar. Ele vai atacar de novo. Então eram vocês. Vejo que são tão espertos quanto são imprudentes. É uma maneira de dizer que a gente é idiota, né? Diretor, o Galo precisa de ajuda. Tá melhor agora. Uma criança comum de berço lunar, como o Galo, não deveria se envolver com os assuntos dos guerreiros do solstício. Tadinho, mano. Eu sinto muito, diretor. A ideia foi minha. Ei. Sorte sua que essa lição só te custou um olho, rapazinha. Conto a vocês dois. Se querem tanto iniciar o treinamento, vou providenciar isso. Me sigam. Mano, o moleque perdeu o olho, cara. Caraca, mano. Caramba, mano. Não deixe de tratar a ferida e tranquilizar a pobre criança. Ele não é do tipo que se queixa. Mas se a dor voltar a piorar, me avise, por favor. Entendido, diretor. Vocês ficarão muito tempo sem ver seu amigo. Se tiverem algo a dizer pra ele, falem logo. Eu... Ele não pode vir com a gente? Quanto tempo é muito tempo? Uma semana? Ah, impaciência dos jovens. O treinamento dos guerreiros do solstício leva anos. Anos? Anos? Tá brincando. Mas... Seus amigos têm muito o que aprender. Sugiro que aproveite esse tempo pra refletir sobre o que aconteceu hoje. Com sorte, isso deve te ajudar a esquecer essa ideia de se envolver numa responsabilidade que não é sua. Pessoal, não se esqueçam de mim. Nunca. A gente vai treinar bastante, talvez nem demore tanto. Caramba, mano. Então foi isso que aconteceu com eles. Por isso que o amiguinho deles apareceu. Tchau, tchau, tchau. Bem-vindos à Academia Zenith. Neste antigo local de conhecimento, vocês aprenderão tudo o que precisam saber pra se tornarem verdadeiros guerreiros do solstício. A gente esperou tanto tempo por isso. Quando começamos? Amanhã. Mas creio que uma apresentação seria apropriada. Cuidado, sim. Caramba. Bem-vindos à sala de aula no céu. Uau, é lindo. Tô sentindo uma aura estranha. Igual quando eu abri a caverna proibida. Bom sinal. Bom sinal você ter notado isso. A proximidade com as estrelas ajuda os novos recrutos a se habituarem com sua magia nata. Se você sentiu isso, deve ter grande potencial. E Zelo também deve ter pelo que Erlina me contou. Ah, foi só uma magiquinha. Eles não fazem ideia do potencial que tem. Talvez seja melhor assim. Pois bem. Nos longos anos que passarão na Academia Zenith, vocês aprenderão os deveres que cabem aos guerreiros do solstício. Além da magia que estão destinados a empregar e dos males que ela deve banir. A gente também vai aprender a lutar, né? Naturalmente. Vocês passarão seus dias treinando, estudando e acima de tudo costurando? Costurando? Parece chato. Ah, eu garanto que é. Porém é uma tarefa obrigatória. Todos que ingressam na nossa ordem começam tecendo sua determinação num pedaço de tecido encantado. Essencial para guerreiros do solstício. É o seu bem mais precioso, que proporciona luz nos lugares mais escuros e também uma certa proteção contra os servos do Flashmancer. Mas primeiro, vocês devem aprender seus deveres, treinar até sentirem os braços dormentes e aí treinar mais. Quando seu corpo e sua mente tiverem atingido o pleno potencial, vocês criarão uma peça mágica de tecido digna das estrelas. Depois, vocês deverão cruzar a caverna proibida para encontrar o nevoeiro ancião, pois somente ele pode conceder oficialmente o título de guerreiro do solstício. Costurar? Eu sei que não era o que vocês esperavam, mas por ora é isso que deverão fazer. Anos de costura. Isso é tudo por hoje. Vocês vão passar muito tempo nesses salões. Portanto, sintam-se em casa. À esquerda está a sala de treinamento. Vocês poderão ir pra lá amanhã bem cedo. Meus aposentos ficam logo acima. O acesso é restrito, é claro. E à direita estão os dormitórios. Lembre-se de escolher uma cama designada conforme sua magia nata. Fiquem à vontade para conferirem os arredores e dormirem enquanto estiverem prontos. Boa noite. Meu irmão, vou tacar fogo nas coisas. Vamos lá, vamos ver aqui. Ó! Já tem uma mulher... Já tem uma empregada cubana limpando o chão. Vamos falar com ela. Ah, aí estão vocês. O Moraine finalmente decidiu que estão prontos. Opa! Um cavalete cheio de armas de treino. Legal. Não tem o que fazer, né? Vamos só dormir. Eu não vou entrar nos aposentos do velho. Ah lá, tá tudo fechado também. Eu lembro quando Erlina e Bugreves tinham sua idade. Viviam correndo pra lá e pra cá. Agora eu me sinto velha. É. Vamos escolher a cama correta aqui. Ah, dá pra salvar. Aquele save maroto. Vamos lá. Opa! É só um monte de livros. Pera, qual que é a cama correta? Como é que eu sei qual que é a cama correta? Qual que é a minha cama? Ah, tá. A azul é da menina. Obviamente, né? Acho que essa cama é pra mim. Vamos achar a sua. E a vermelha é do menino. Obviamente, né? Hora de dormir. Vamos lá. Na manhã seguinte, na sala de treinamento. Ó! Bom dia, pessoal. O Graves! Ó, o maluco vai treinar a gente. Você vai ser o nosso treinador? Quem dera. Erlina e eu vamos partir amanhã. Mas o diretor teve a gentileza de nos deixar tornar seu primeiro dia especial. Estão prontos pra treinar? Pode apostar. É isso que eu gosto de ouvir. Acho que essas armas devem ser adequadas pra vocês dois. Olha! Cajado e espada de treino. Certo, vamos ao trabalho. Tutorial, galera! Ué! A menina tá cansada já. Você consegue, velho. Ele não desista. Nunca! Eita porra! Anda, Zé. Não para! Eu... Eu consigo! Caraca, mano. Eles têm o soro do super soldado, essas crianças aí. Ah, lá, mano. A menina fazendo abdominal. 99. 100. Por hoje é isso. Vocês foram ótimos. Ufa! Foi puxado. Podem fazer uma pausa. A Erlina aguarda vocês no terraço. Assim que estiverem prontos. No terraço? Beleza. Do lado de fora da academia. Vamos lá. O que será que vai rolar com o gordinho, mano? O gordinho vai... Vai aparecer quando? Aí estão vocês. Prontos pra aprender magia? Olha só! A sensação que vocês devem ter é de uma ligeira... De uma ligeira comichão. Vocês devem se concentrar nela para torná-la mais intensa. Acho que tá dando certo. Ah lá, a menina conseguiu. Ei, você me assustou. Eu quase consegui. Agora a minha sumiu também. Tudo bem. É só respirar devagar. Tentem liberar. Tentem liberar. Só quando sentirem a corrente passar diante de vocês. Se vocês acertarem, ela vai se manifestar. No três. Um. Dois. Três. Acho que senti. Quase cócegas. Isso mesmo. Já fizeram a parte mais difícil. Sei que vão se sair bem no treinamento. Mas só mais uma coisa. Não importa o que o diretor lhes ensine. Lembrem-se. A vida é de vocês. E... Erlina... Já que terminou de educar nossos novos recrutas sobre o uso de magia. Quero te passar instruções a respeito de sua próxima missão. Conta a vocês. Já está na hora de experimentarem usar o kit de costura. Podem ir agora. Eu acho que criar uma peça mágica de ter sido digna das estrelas é um baita desafio. É. Eu nem ao menos sei que forma devo criar. Pelo menos o diretor disse que a gente não ia conseguir logo de primeira. Que tédio. Já cansou, moleque. É. O que você vai fazer? Vou só caminhar um pouco. Eu cansaria também se eu fosse ele, né? Costura, velho. Costura, porra. Costura. Eu vou treinar, velho. Eu vou ser um guerreiro foda. Ah, tutorial de costura. Não quero ler isso, não. O senhor sempre diz isso, mas o Flash Manson deixou o nosso mundo para sempre, quando o residente do conflito foi destruído. Por que eles não podem ter uma vida normal? Ih. E o senhor sabe que nós três podemos enfrentar o que está na Ilha Espectral. Não precisamos deles. Prudência e ir dele. Não sabemos que ameaças podemos enfrentar no futuro. Zayl e Valerie foram trazidos a berço do nar pela grande águia. Não cabe ao diretor questionar tais coisas. E também não cabe a você. Então, onde isso vai parar? E a Moyara? E os gêmeos? Brugues? Não julga um sacrifício que você não é capaz de compreender. Essa conversa terminou. Eles vão estudar aqui enquanto vocês prosseguem com a investigação. No primeiro eclipse, após o término do treinamento, eles vão participar da purificação conosco. Descubram tudo que puderem até lá. Mas... Vamos logo para o Gaves. Caramba. E assim eles treinaram e costuraram por dias, seguindo os meses. Mais rápido. Concentrar-se e liberar. E quanto mais tempo o residente é deixado livre para agir, mais poderoso ele se torna. Logo, patrulhas são cruciais. Deixem um deles crescer por tempo demais e ele vira um devorador de mundos. Contra tal oponente, mesmo uma legião de guerreiros do solstício seria inútil. Como qualquer atraso só aumenta o risco, a purificação é sempre destinada ao residente mais poderoso que conhecemos. Diretor, se os residentes são imunes à nossa magia, como podemos lutar contra eles? Ah, é por isso que a purificação sempre é realizada durante o eclipse total. Somente nesse momento a fraqueza dos residentes fica exposta. Quantos residentes sobraram? Apenas uma, conhecida como residente do desgosto. Mas é difícil ter certeza. O Flashmancer pode ter plantado outras sementes do mal antes de deixar nosso mundo. Então temos que permanecer vigilantes. Diretor? Sim, Zale. O que aconteceu com o residente do conflito? E quem é Moyara? Ih... Isso é tudo por hoje. Ah, mistériozinho. Algumas semanas depois, um ruído na noite. Isso, é fogos. Está chegando a polícia. Zale, acorda. Valery, o que foi? Eu acho que ouviu uma voz vindo lá da entrada. Que horas são? Não interessa, vamos lá conferir. Tá bom. Vamos embora. Vou salvar aqui, né? Dá aquele save maroto. Vamos lá. Tá interessante, mano. Tá bem interessante. Não é aqui no velho. Ah, olha. Que cheiro bom. Tem uma anotação. Queridos Zale e Valerie, se estiverem lendo isso é porque me pegaram no flagra. Escrevi esta carta por precaução, mas espero poder ver vocês. Fiz biscoitos com a geleia do salgueiro celestial que vocês gostaram. Oh, continua lendo. Tô fazendo de tudo pra estar pronto pra partir quando vocês se formarem. Enquanto isso, espero que seu treino esteja indo bem. Ops, agora a plataforma tá quase no topo e eu tô vendo o Moreno esperando lá em cima. Ele parece muito bravo. Vou tentar deixar o pote aqui sem ele perceber. Acho que isso quer dizer que não posso tentar fazer outra visita, mas eu penso em vocês todo dia e tô ansioso. Espero que gostem dos biscoitos. Seu amigo até o fim dos tempos, Gal. O Gal é o máximo. Vamos subir na plataforma com meus biscoitos. Alá, maluco. Esses biscoitos são deliciosos. Nem acredito que o Gal teve aqui. Sinto tanta saudade. Pelo menos ele parece bem. Depois do que aconteceu na caverna proibida. Do jeito que ele é, aposto que superou no dia seguinte. Acho que tem razão. Não podemos deixar uma coisa dessa acontecer nunca mais. Nesse ritmo, sinto que a gente nunca vai tecer algo bom bastante pro nevoeiro ancião. Vamos conseguir. A gente só tem que continuar se esforçando. E assim eles treinaram e costuraram por anos. E depois, eles treinaram e costuraram mais. Alá, cresceram. Até que um dia... Alá? Seu, é essa aqui. Também sinto isso. Peraí. Isso. Acho que consegui também. Vamos lá. Vamos lá ver o diretor. Maluco? Terminamos então o treinamento já. Agora sim, galera. Já salvo aqui. Vamos pra jornada. O bagulho tá louco agora. Sai da frente agora. Agora sim. Ó, o diretor tá ali, mano. Mudou nada, velho. Diretor, acho que estamos prontos. De fato, a energia mágica no ar vem ganhando força nessas últimas semanas. Parabéns. A partir de agora, não precisaram mais costurar. Eu me contento com isso. Logo chegará a hora de vocês partirem na jornada pra encontrar o nevoeiro ancião. Mas antes de cuidarmos disso, a Academia Zenit tem mais um desafio pra vocês. Ah, nossos visitantes chegaram. Bem na hora. Nossa, vocês ficaram bem fortes. Oi. É um prazer ver vocês. Erlina e Brugavius estão aqui pra ajudá-los a rever os princípios do combate. Fale com eles e depois será a hora do seu teste final. Maluco. Querem rever princípio. Vamos lá. Vamos rever os princípios. Vamos começar. Podem me atacar em qualquer ordem. Ah, blá 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 blá. Fiz um combinho. Ótimo. O foco é fundamental quando vocês executam ataques e habilidades. Com uma boa sincronia, vocês podem aumentar o dano que causam e... Às vezes, até desferir golpes extras. Vamos ver. Aperta espaço no momento certo pra aumentar o dano. Ok. Ótimo. Vamos ver isso mais uma vez. É. Esse é o espírito da coisa. A maioria dos seus ataques e feitiços podem ficar mais potentes com uma boa sincronia. Alguns duram vários golpes até vocês errarem. Considerem os golpes sincronizados um bônus especial quando vocês conseguem acertar em vez de algo que precisam fazer perfeitamente o tempo todo. Então não se preocupem muito com isso. É só continuar tentando que vocês vão acabar pegando jeito. Ah pá, vou tentar acertar toda hora. Agora são os bloqueios sincronizados. Vamos treinar com esse carinha aqui. Para serem eficientes em batalha, preste atenção a qualquer coisa que comece a se mover. Com o bloqueio sincronizado, vocês podem reduzir o dano de qualquer ataque ou feitiço dos inimigos. Se preparem. Beleza. Errei. Vamos lá. Foi cedo demais. Mantenha o foco. Errei também. Meu Deus do céu. Agora. Ok. Vamos ver de novo. Ah, droga. Aê, defendi. Beleza. Fiquem alertas. Alguns padrões... É, esse padrão foi difícil de prever porque o bicho... O bicho sobe rápido e ataca lento. O importante é observar os inimigos e continuar tentando. Mais uma coisa. Ah, defen... Morri. Se o membro do grupo for nocauteado em batalha, vocês precisarão adotar uma abordagem mais defensiva. Aliados nocauteados se recuperam sozinhos por 50% assim que as estrelas acima deles somem. Uma estrela do nocaute é subtraída no fim de cada rodada. Ok. Ok. Vou ter que sobreviver até a Valerie voltar. Vamos lá. Opa. Alá, mano. Tô pegando jeito. Voltou a Valerie. É isso aí. Bom trabalho hoje. Aposto que o teste vai ser moleza. Ah pá. Tomara. Vamos lá. Prontos para rever os princípios da magia? Vambora. Quando os inimigos preparam feitiços, é preciso fazer de tudo para impedi-los. Se seguirem seus instintos, vocês podem tentar causar dano dos tipos que atrapalham a concentração deles. Contra feitiços simples. Ataques normais já basta. Valerie causa dano contundente. Vamos ver se vocês impedirem essa. Beleza. Espada, espada. E agora dois porradões. A menina impede o feitiço dela, né? Assim mesmo. Alguns feitiços também exigem dano mágico para serem interrompidos. Vocês podem controlar seus projéteins agora. Então vamos tentar só o cruzeio e lua para a Valerie. Big Bang Attack! Maluca, eu sou Vegeta. Ganhei um achievement. E coxetear 25 vezes. Muito bem. Agora percebam que seus PMs estão um pouco baixos. Para manter o ritmo da batalha, vocês devem se lembrar de regenerar PM. Vamos restaurá-los um pouco. Me acertem com um ataque normal agora. Vamos lá. Sentiram isso? Ao atacar, vocês acabaram recuperando um pouco de PM. Em batalha, a percepção leva à vitória. Vocês devem alternar entre feitiços e ataques normais para evitar que fiquem sem PM e acabem numa situação difícil. Por outro lado, não hesitem em usar feitiços quando tiverem PM de sobra, pois ataques normais com barra maximizada são desperdícios de regeneração. O segredo é experimentar e continuar, variando suas ações e descobrir o ritmo apropriado para cada batalha. Toda ação de combate, última coisa, né? Toda ação de combate, principalmente a quebra de travas, gera energia de combo. Quando tiverem o bastante, vocês podem gastar pontos de combo para realizar ações poderosas. Combos não custam PM e pontos de combo são perdidos após a batalha, então não hesitem em usá-los. Morene me contou que vocês desenvolveram seu primeiro combo. Me mostrem. É, vocês são fortes mesmo. Fiquem atentos durante suas aventuras. Vocês podem encontrar pergaminhos que ensinam mais combos. Boa sorte no teste. Estou certa de que vocês vão sair bem. Maluco? Todo mundo elogiando a gente? O Morene vai orientar vocês para o teste final. Sei que vão se sair bem. Caramba, vambora. Estão prontos? Eu estou pronto. Comecemos, então. O grande dia finalmente chegou. Ao longo dos anos, a Academia Zenit os testou de muitas formas. E agora vai testá-los uma última vez. Já prepararam seus votos? Sim, diretor. Então falem agora. Você primeiro, Zaylo. Hum, certo. Pigarreio. Usando minha agilidade para purificar esse mundo e proteger meus companheiros, eu ingressarei no mundo como espadachim. Escolhi a lâmina curva, pois não atrapalha minha velocidade nem meus reflexos. Bem-vindo, espadachim. Pronto. Valerie, eu já falei. Agora é sua vez. Usando minha força para inspirar esperança e erradicar o mal, eu me tornarei uma monja combatente. Escolhi o cajado, pois jamais se quebra. Não importa a força dos meus golpes. Bem-vinda, monja combatente. Hoje vocês devem provar ter aprendido tudo que a Academia Zenit lhes ensinou. Seu desafio final aguarda lá embaixo. Afastem-se, por favor. Ah, antes que eu esqueça. Aqui está uma coisinha para mantê-los com boa saúde. Ei, delícia de tomate. Agora, com fé nas suas habilidades e propósito nas suas ações, dêem o salto. E retornem como novos recrutas da nossa ordem. Quando quiser, Dale. Vamos nessa agora. Salto. Eu vou pular. Caralho. Ok. Começa aqui o nosso teste. Maluco. Então a demo do jogo era bem lá na frente, né? Não tem nada para colocar aqui. Agora eu tenho. Vem a Tafaruguinha. Vou usar o ricochetezinho. Vai matar tudo. Ah, errei a droga do ricochete, mano. Opa, a defesa está em dia. Beleza. O que tem para cá? Nada. Para cá. Esses RPG não me enganam, não, mano. Entro no meio dos buracos para ver o que tem. Para cá não tem nada. Vamos lá. Eu sou um Jedi agora, mano. Ó. Não dá para cair da corda, né? Ah, não dá para cair. Eita. Pensei que desse para esquipar os bichinhos. Vai tomar um Kamehameha. Big Bang Attack, no caso, né? Big Bang Attack. Toma. Ah, defendi. Porradão. Isso aqui é novo. Essa habilidade é diferente. Eu só tinha usado o Boomerang até então. Eles nem sequer estiveram no outro lado da caverna proibida. Como poderiam compreender? Então não acha que devíamos ter pelo menos tentado explicar? Você viu como eles são fortes. O golemio vai ser tranquilo para eles. Vamos vê-los partindo então. As pessoas botam muita fé na gente, né? As pessoas realmente confiam. Eita. Modo de teste iniciado. Preparem-se. Me curou em tudo. Beleza. Fraqueza física que ele tem. Ah. Tem que timear o ataque dele. Beleza. Fraqueza solar agora, né? Beleza. Vamos lá. Big Bang Attack. Tome. Ah. Fraqueza lunar. Vai tomar bumerangue. Vai tomar bumerangue. Ah lá, mano. Deu o máximo que deu aqui. Ah. Ah. Não consigo defender. Beleza. Fraqueza física. Martelo. Espada. Ah. Morreu. Aí conseguimos Ponto de mana Acho que ele não precisa de mana Eu vou pegar um ataque para os dois No começo vai Defesa mágica Convida para ela Acho que eu vou pegar mana para ela Porque ela dá muito mais dano com a O bumeranguezinho dela Na real não, um ataque Pegar ataque para os dois no começo Parabéns, vocês foram bem treinados Retornem agora e procurem o diretor Olha isso, cara Parabéns, Zayl e Valerie Vocês aprenderam tudo que a Academia Zenit tinha a lhes ensinar Isso aí Conseguimos Em tempo recorde, aliás Agora vocês devem aprender nosso poder supremo A capacidade de usar magia sem usar magia Hã? Mas quem concede esse conhecimento é o nevoeiro ancião Venham, os aldeões se reuniram para comemorar sua partida Cadê o gordinho, mano? Cadê o amigo deles? É em dias especiais como este Que os cidadãos de Perço Lunar São lembrados da importância de suas responsabilidades Cadê o Gal? Não estou vendo ele Muitos anos atrás Zayl e Valerie foram tradidos a nós pela Grande Águia E ainda foi em dois solstícios consecutivos Um evento muito raro Ah, eu lembro A vovó ficou tão feliz por conhecer mais dois antes que ela partisse Saudade da vovó Todos vocês se uniram para guiar e proteger os dois Assim como seus ancestrais fizeram por tantas crianças do solstício no passado Zayl e Valerie Aproximem-se para que o bom povo de Berço Lunar Possa contemplar aqueles que em breve vão se tornar guerreiros do solstício Essa cerimônia é ridícula Ah lá, mano Ah, deixa os aldeões se divertirem É a única chance deles Então agora está tudo bem para você Você sabe que não Agora celebrem comigo Pois esses jovens heróis seguirão através da caverna Proibida para encontrar o leboeiro ancião Viva! Ao portão Cadê o gordinho, mano? O que faremos? Quero ver o Gal antes de partirmos Acho que a gente tem que entrar no jogo Tomara que a gente possa voltar depois de encontrar esse leboeiro Tomara mesmo vai lá mano gordinho não vem se despedir da gente sei o velho e vocês devem seguir essa jornada sozinhos agora não vamos falhar diretor sigam agora através da caverna proibida e ao topo da trilha da montanha para buscar uma audiência com o nevoeiro ancião aprendam a usar magia sem poderiam usar magia então vocês ingressarão no mundo como verdadeiros guerreiros do solstício que o poder de luana proteja vocês luana é a menina da minha rua e a luz de solengue vocês o homem isso deve mantê-los alimentados por um tempo ao velho me deu mais comida suas aventuras começarem a ficar difíceis podem dar uma olhada nisso amuleto da narrativa brilho sequente você acabou de ter duas primeiras relíquias confira-as na sessão de relíquias blá 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 quer você prefira um jogo mais fácil esteja a fim de um desafio as relíquias oferecem diversas opções existem várias outras para ser encontradas lembre-se de procurar comerciantes comprem e vendam itens valiosos para se manterem bem alimentados e bem equipados aonde quer que suas aventuras os levem não se esqueçam da sua primeira missão depois que o nevoeiro ancião mandá-los viajar pelo mundo vocês devem garantir uma passagem para a ilha espectral a tempo do próximo eclipse e continuem treinando pois uma árdua purificação nos aguarda ainda não acredito que ele já quer fazê-los enfrentar um residente típico do porém tínhamos quase a mesma idade na primeira vez é mas vamos dar um jeito boa viagem que vocês purifiquem este mundo maluco que vocês purifiquem o mundo lá mano a gente um baú para pegar ali eu tinha um baú para pegar peraí 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 agora não tem volta a vá te fuder a mano tinha um baú ali deixa eu ver aqui que relíquia é essa o jogo me deu que relíquia é essa que o jogo deu para gente não tá aparecendo galera a elica a 100 porcento de ponto de vida e cura após combate golpes e bloqueio são bem sucedidos faz escapar um brilho está lá por cima do personagem e a isso aqui é para deixar o jogo fácil né acho que não precisa né não tem necessidade a gente já timeu bem a algumas paradas e eu pretendo parar o vídeo assim que a gente chegar lá onde começou galera vamos lá o heróis e potencial e agora a gente passa pela caverna proibida agora a gente acaba com essa caverna e como mais fácil agora dessa vez vamos até o fim e agora caverna proibida agora está tudo já irmão nada aqui e nem um bicho aqui vamos explorar e nada aqui nada aqui porrada beleza beleza vamos dar um arco crescente aqui que eu atordo o bicho ah bicho chato da porra morreu morreu ganhamos ganhamos combinhos beleza puzzle simples aqui vamos lá ah peraí acho que aquele item lá de fazer brilhar em cima para ficar mais fácil quando a gente acerta a parada ele não é tão bom quanto parece o que a gente ainda vai ter que pegar o jeito de qualquer maneira então ele não deixa o bicho mais lento nem nada facilita nada então sei lá a não ser que a pessoa realmente queira ter uma um visual de que ela conseguiu a parada e talvez a pessoa deva usar mas para muita diferença não você ainda vai ter que decorar o time certinho o leite de aventureira e aí a delícia de tomate a tosse vamos lá arco crescente caramba defendi essa chuva de espinhos eu não sabia que dá para defender a defende tô aprendendo maluco morreu né cuzão dois tomatinhos para gente não tem chave nenhuma aqui para colocar tá trancado será que a chave tá no baú ali em cima tá fora do alcance vamos procurar é óbvio que tá no baú né chave da caverna chave da caverna chave da caverna beleza olha olha óbrio o baú primeiro você vai aprender o combo luz e restauradora é um combo de cura é e essa pedra aqui um item valioso que pode ser vendido ok ataques normais curam olha isso é bom 15% do dano causado ah lá o exército de bichinhos foi aquele ali do meio que arrancou o olho do maluco do nosso amigo ah vocês vão apanhar muito agora velho vai tomar um big bang ataque big bang ataque toma eu queria gritar big bang ataque mas o pessoal tá dormindo aqui não vou poder gritar ah droga caramba esse aqui é difícil de ver maluca esse aqui é difícil de ver eu desviei dele uma vez só o aparato tá quebrado não dá pra ativar a ponte parece que tem um caminho alternativo aqui à esquerda vamos tentar vamos tentar aqui a gente já pode salvar um jogo normal né vamos lá a fogueira parece bem acolhedora vamos descansar vamos embora espera eu enchi a vida toda enchi a vida toda iiii chefão valerie parece grande se prepare caramba é a mamãe dos bichinhos é a mamãe das lesmas vamos dar um big bang ataque na mamãe toma é vulnerável a sol aparentemente beleza foi bom ai não defendi no tempo eu tenho que usar o combo deles agora ah defendi beleza espada e porrada quer dizer corte e maluco um insetinho pronto matei o bicho olha só dano de lua é dano de magia de lua esse dano aham vou matar um insetinho daqui a pouco enche o nosso combo ah filho da mãe tacou dois beleza encheu o nosso combo cancelei o bicho ah restaura ponto de vida não eu quero bater câmera me errar na boca ah defendi as pedradas maluco ah restaurar a vida não né vamos usar o lumerang vamos lá ué morreu não meu irmão vamos usar uma delícia de tomate aqui ai caramba não vi ahn luz restauradora vamos usar a luz restauradora olha isso beleza beleza ahn vai ter que matar os insetinhos Se eu bater no chefão, ele não morre agora, né? Vou ter que matar o insetinho Alarma, mano Não pegamos nenhum debuff Vai tomar mais um Big Bang ataque? Não, não dá Cara Bater normal Pronto, enchi o MP Vai tomar combo Agora vai tomar o Big Bang ataque Morreu Derrotei o chefe da caverna proibida GG, galera Nosso primeiro grandão Conseguimos Parece que tem uma saída logo ali A montanha não deve estar muito longe Tá Pra cá, pra trás tem o que? Olha Se eu tivesse ido embora, hein? Ouro Colete do aventureiro pra ela Caramba, mano Por enquanto tá tranquilo, né? Nossa jornada Aqui era o lugar que tava quebrado, né? Ah, a gente abre aqui, ó Olha GG, galera Vambora We done it Conseguimos? Opa As coisas estão se encaminhando Estão ansiosa pra testar esses dois E eu ansioso e impaciente Aguardemos por hora Três Você sabe o que fazer Caramba Já tamo no mapa mundi aqui? Vamos dar uma olhada aqui Lago brilhoso Isso tinha na demo, hein? Olá Estão à procura de alguma coisa especial? Olha Dá pra comprar? Tá, vamos lá Vou vender a pérola Beleza Vendendo a pérola A gente fica rico O que a gente pode comprar aqui? Comprar e equipar Espada de treino Vende Caramba Já comprei uma espada bem melhor GG Só não vou comprar comida Porque Não precisa, né? Vamos lá Pesca, galera Lançar a linha Peguei o peixe? Peguei Tem que manter ele na linha azul, galera Quando ele pular A gente dá um puxão Que ele bate a cabeça Alá, 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 alá Consegui Caramba Peguei meu primeiro peixe Gruta lunar Filé Rapaz Vamos tentar pescar mais um Daqueles grandões ali Opa, peraí Peraí, volta Tem que ser daquele grandão ali Eita porra Joguei na Tá Agora vai Para pegar do grandão ali, mano Acabei pegando o mesmo peixe Esse é maiorzinho, né? Vamos lá Vem, 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 vem Eu quero pegar aquele ali do canto Vamos ver como é que é Não Vamos lá Ó, 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 ó Sério que não foi? Vamos ver Opa Esse aqui vai vir Hum É um polvo É uma caravela, mano Bom Pesca é o suficiente Vambora Caravela Aquele bicho que dá choque Que tem lá em Portugal Essa porra Vamos vazar daqui Estamos indo bem Nossa jornada, hein? Santuário do Solstício O que é que esse santuário aqui? O que é que a gente faz nesse santuário aqui? Tá trancada Ah, beleza A gente não vem aqui ainda não Ok Vou nem tentar mexer Porque não tem nada ali Ah, galera Chegamos É aqui, mano Beleza Chegamos à trilha da montanha Estamos indo bem Então o nevoeiro ancião mora em algum lugar por aqui, né? Eu realmente espero que a gente possa voltar pra Berso Lunar depois disso E se a gente tiver que viajar pelo mundo logo de cara Ah, sei não Iria que Gal tivesse aqui Eu ia adorar uma geléia de salgueiro celestial Pra acompanhar esse pão horrível Ah, vai sonhando Galéia de salgueiro celestial Ah lá ele, mano Eu tenho aqui comigo, gente Eu até peguei uns cogumelos Vou fazer uma sopa que não tem comparação Ah, ele lá, mano Ah, eu achei umas ervas na caverna proibida Vão ficar ótimas Gal O que foi? Não acharam que eu ia deixar vocês partirem numa aventura sem mim Ah, Gal Ah lá o moleque, mano Ah, é tão bom ver vocês hoje de novo Parecem tão fortes agora Por que você não apareceu quando fomos embora? Tá brincando? Não teve nenhum aviso prévio nem nada Quando vi todo mundo reunido Fui pro nosso esconderijo Fui pro nosso esconderijo pegar minhas coisas Mas vocês partiram tão rápido Gente, tô tão animado pra essa jornada Agora eu manjo tudo de sobrevivência Sem pescar, colher, cozinhar Maluco? E o que foi? Você não pode vir com a gente A gente só queria se despedir Estamos de serviço agora É muito perigoso Não tão falando sério A gente sempre dizia que íamos sair juntos depois do treinamento Aliás, eu passei todos esses anos treinando Na nossa caverna Eu tô pronto Olha, posso não ter nenhum poder especial que nem vocês Mas sou forte Mas eu sou forte e estive me preparando Esse aqui é meu escudo Você é o combatente defensivo Não um cozinheiro Não Um cozinheiro guerreiro Ah, é? Claro Eu estive lendo bastante também A maioria dos monstros que vocês vão enfrentar Nem são servos do Flashmancer Então qualquer um pode combatê-los Tem certeza disso? Absoluta Vocês ainda não viram nenhum? Viram? Não, mas Eu vou saber a hora de me retirar Eu prometo Além disso Vocês não podem viajar pelo mundo Só com sanduíches Tavam pensando o quê? Mas isso é Viram? Precisam de mim Vocês cumprem seu dever de guerreiro do solstício E eu preparo a comida Girl Combinado? Tá combinado Nossa, tô tão feliz Fala sério, isso é demais Haha Beleza Vou pegar os utensílios Temos muita conversa pra pôr em dia Ah lá Então 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 pelo visto Depois que encontrarmos esse nevoeiro ancião A gente vai poder usar magia sem usar magia E viajar pelo mundo Isso é tudo que nos disseram Acho que a nossa jornada é a etapa final do treinamento Nossa primeira tarefa é chegar à ilha espectral A tempo do próximo eclipse Uau, é muita coisa Mas seus poderes parecem muito legais Tô ansioso pra vê-los em ação E quanto a você, Gal? Ah, não aconteceu nada, pra ser franco Tudo que fiz foi treinar e aprender habilidades que poderiam ser úteis Todo dia eu esperava ver vocês saindo Ainda bem que eu nem imaginava que ia levar dez anos Caramba, foram dez anos, galera É, também sentimos saudade Não é justo que nós dois Podemos ficar juntos enquanto você teve que se virar sozinho Estamos todos juntos agora Então isso não importa mais E eu quero muito explorar o mundo Quero provar de tudo Por falar nisso, essa sopa tá fantástica Não tá? Aham Então, quanta comida você trouxe? Sol bastante pra algumas refeições É melhor viajar com pouca carga E tem ingredientes em todo lugar É só saber onde procurar E quem sabe o que a gente vai encontrar É tudo parte da aventura Quer tentar fazer isso, Zé? Tá vendo aquele arbusto? Tá cheio de frutinhas suculentas Você só tem que colhê-las Ok Beleza Agora vamos fazer geleia É só interagir com a fogueira Ah lá Tem uma animaçãozinha maneira Viu? Você leva jeito A gente pode comer a geleia quando precisar se curar Valeu pelas dicas, girl Isso com certeza vai ser útil Imagina Aí, já tô ficando com sono Eu também E nada além das estrelas acima da gente Já tô adorando essa vida Já fico feliz que esteja aqui Eu ia dizer a mesma coisa Eu também, pessoal É aqui mesmo que eu queria estar Bom, boa noite então Bom dia Todo mundo pronto pra partir? Tô curioso pra ver como é esse nevoeiro ancião Deve estar logo adiante Vamos andando Mano Eu só queria encerrar, galera Bom Vejo vocês no próximo episódio De Sea of Stars Foi um bom começo, não foi? O jogo foi bem introdutório pra gente Tchau 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 Tchau